Gente, última semana do nosso Projeto Verão. É hora de ter foco, de não desistir e persistir até o final. Bora treinar? Galera, um minuto de cada exercício, tá? O timer vai estar aqui embaixo, rodando e apitando pra você saber a hora que a gente vai trocar de exercício. Beleza? Vou soltar o meu aqui, o meu tempo. A gente vai começar sentada. Fazendo um abdominal. Valendo! Estica as duas pernas, apoia as mãos no chão, puxa e estica. Sem parar. E lembra que não vai ter intervalo. Puxa, estica, puxa, estica. Ó, pra você conseguir enxergar meu braço de lado, ó. Eu apoio a mão, flexiona um pouquinho o braço, ó. Dá uma dobradinha no braço. E eu tenho que deixar as duas pernas bem esticadas. Força no abdômen e nas pernas, tá? Aguenta. Lembra que um minutinho passa rápido. Se ficar com dor no bumbum, é só apoiar um colchonete embaixo. Mais um pouquinho. Ai, não acaba nunca! Ai! Ai, em pé! Próximo exercício é o skater. Ó, salta e agacha. Salta e agacha. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Um minutinho também. Se você precisar de uma opção, ó. Pode encostar o pé no chão e fazer mais devagar. Beleza? Isso aqui é uma opção mais fácil se você estiver muito cansado. Ou se você for iniciante. Se não, é dando esse saltito. Uh! Lembra de abaixar o corpo. Travar a barriga. E dar o seu máximo. Sempre. Usa os braços também, ó. Pra facilitar o movimento. Uh! Quase! Aguenta firme comigo. Não para antes do bip. Foi. Meu preferido. Toca o joelho no chão. Volta agachadinha. Toca o joelho. Volta. Salta. A posição inicial é aqui, ó. Agachada. Tá? E salta. Toca. Toca. E salta. Na verdade, a gente não toca, né? A gente quase toca o joelho no chão. Ó. E o mais importante é você não voltar aqui em cima, ó. Uh! Uh! Quero que você fique embaixo. Aqui. Desce. Desce. Salta. Coxa queimando. É pra queimar. Arrebeta o bumbum. Uh! Salta. Uh! Meu Deus do céu. Amanhã não ando. Uh! E o último. Agacha. Dá um. Dois passos pro lado. Um. Dois pro outro. Bumbum arrebitado. Tenta não deixar o joelho ultrapassar a ponta do pé. Ai, ai, ai. Pra queimar. Pra pegar fogo na coxa mesmo. Um. Dois. Volta. Um. Dois. Nada de levantar. Quero ver queimar. Quero ver o coração ir na boca. Um. E dois. Um. E dois. Meu pai amado. Uh! Não desiste. Não para. Aqui também tá difícil. Vamos junto até o final. Pensa na perna torneada que você quer ficar. Ai! Não acabou o treino. Desafio final. E adivinha o que que é hoje? Burp. Você vai fazer o máximo de burps que você conseguir. Bora! Apoia a mão. Salta. Só que eu quero rápido. Lembra da técnica do burp? Lembra? Mão no chão. Pisa atrás. Volta. Salta. Mão no chão. Pisa atrás. Volta. Salta. Ah! 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 Eu cheguei no meu limite. Você chegou no seu. Não dá nem pra falar. Fim do nosso projeto verão. Quer dizer, fim não. Você tem que fazer esse treino três vezes na semana. E você vai ter que repetir o desafio nos outros dias. Junto com 40 minutos de caminhada ou de corrida. No final das contas, sabe o que eu quero que você veja? O seu corpo mudar. O seu corpo se transformar. E vem aqui me contar. Coloca nos comentários. Gostou do nosso projeto verão? Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, se inscreve. E se por acaso você perdeu algum do projeto verão, tá aqui ó. Só você entrar. Tá? Quatro semanas de treino pra transformar o seu corpo e elevar a sua autoestima. Tamo junto. Beijo.